Olha ali, olha ali para a porta. Olha ali, olha ali para a porta. Olha ali, olha ali para a porta. Olha ali, olha ali. 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 Olha ali. Olha ali. Olha ali, olha ali. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, vamos lá. Aplausos A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL